Música CCLN entrega a lista da luta na INSRNB, Estado Sida Correia, conhece-se a Presidenta da República. Primeiro Vice-Conselho Combatente e Libertação Nacional, João Miranda Aluc, a Presidenta da República, José Ramos Horta, onde entrega a lista da cidadão que o Luta participa em refuno, mas é só agora, Estado Sida Correia, conhece-se. Também, a Luta Rússia Horta, a verifica-se a lista da Riracné, no dia de celebração, Loro Muglanura e Simualo, fulano novembro, chefe-estado, belefou condecoração, baluta na INSRN. Também, dia 28 de novembro, agora, a Luta Rússia Horta, o Luta Fone, a participação vai, é processo funcional, mas, se dá, o que é a oportunidade, o que é a condecoração, o primeiro ponto. E segundo, a melhor, a lista, e o Luta Rússia Horta, o Luta Fone, a participação vai, é processo funcional, é diáspora, é frente externa. João Miranda Alucaté, Lista Riracné, entrega para chefe-estado, Tambarra Rússia Horta, o Luta Rússia representante especial, Senerténian, Iharayliur. E, isso, o Luta Rússia Horta, que tem a presidência da República, o Luta Fone, o Luta Fone, Iharayliur, e não o Luta Fone, a droite Mácuaté, O Luta Fone, a islander Rússia Horta, o Luta Rússia Horta, que tem a presidência da República, A República confirma que a República confirma que a República é a primeira vez que a República depois que a República é a primeira vez que a República é a primeira vez que a República for reconhecimento e valorização da República.